Olha só o tamanho dessa loja, são 3.700 metros quadrados de pura beleza, é um showroom maravilhoso te esperando aqui na Líder Interiores. Inclusive tem muitas peças aqui pra pronta entrega. O que você procura, o que você precisa pra decorar sua casa? Vem pra cá porque com certeza você vai encontrar. Eles estão vindo diretamente de Minas pra São Paulo e estão detonando aqui. Lá tem uma faca com 200 mil metros quadrados, mais de mil funcionários trabalhando a todo vapor. Olha só, é um estofado em corino que você procura. Esse tem outras cores também, tá? Sai 5 parcelas de 213, à vista 980. Inclusive tem couro, tem vários tecidos, são mais de 100 opções em revestimento. Beza pra sua sala de jantar, essa é a Milano com 8 cadeiras, sai 5 parcelas de 528, à vista 2.430. Olha só que graça, que charme que tá esse bar. É o Bar Milão, 5 parcelas de 262, à vista 1.208. E tem muita coisa, gente, nessa loja. Ah, e se você vier de segunda a sexta, eles te dão 5% de desconto. Você não pode perder essa oportunidade. Tem tapete, tem colchão, enfim. É, LAR Center, Interlar, Interlagos, que é onde eu gravo. 5567-8484. Líder, corre!